Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan. Opa, você está usando esse kit aqui? Esse aqui não, pode pegar. Beleza, então vou levar esse aqui. Bom, voltando aqui. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Cell Assist Tech. E hoje a gente chegou aqui para mais um vídeo do quadro Renan Responde aqui no canal. Renan, que vídeo é esse? Esse é o vídeo onde eu respondo as dúvidas que vocês me mandam lá no meu Instagram. A proposta, se você ainda não me segue no Instagram, é arroba Nice Cell Assist Tech. Me segue lá porque eu estou abrindo muito box de perguntas, estou postando muita dica e eu estou ajudando muita gente por lá. Então eu tenho certeza que alguma dica de lá ainda vai te ajudar. Agora sim, sem ficar rolando, vamos logo começar aqui. E bom pessoal, só lembrando vocês que esse vídeo aqui é um vídeo de perguntas e respostas. Muita gente falou que eu não tenho avisado que esse vídeo é um vídeo de perguntas e respostas. Então eu já estou avisando agora que é para não ter erro, tá ok? Bom, vamos passar então para a nossa primeira pergunta. O Zé Underline Pedro Underline Barros perguntou A 10 só fica reiniciando após eu fazer o Hard Reset. Bom Zé Pedro, é o seguinte, se você acabou de fazer o Hard Reset e ele começou a ficar em loop, significa que alguma coisa deu errada durante esse Hard Reset. Então a primeira coisa que você tem que fazer é mais um Hard Reset no aparelho. Por quê? Porque esse próximo Hard Reset, ele pode acabar solucionando o erro que o primeiro causou, tá ok? Agora caso isso não resolva, infelizmente você vai ter que passar o software no aparelho. O Felipe Fortes Pai perguntou, o que você acha de cartão de visita e panfletos para quem está iniciando? Na verdade eu acho uma ótima ideia, até porque quando a gente começa, a gente tem que usar todos os meios de divulgação que a gente conseguir. Seja cartão de visita, seja panfleto, carro de som, postagem no Facebook e no Instagram, de qualquer forma a gente tem que ser encontrado. Então se agora você puder investir em cartão de visita e panfleto, é uma ótima ideia, tá ok? Lembrando que outra coisa que você também pode fazer é investir um pouquinho mais e fazer alguns cavaletes para você espalhar pela sua cidade. Para você colocar normalmente naquelas avenidas que são mais movimentadas, tá ok? Bom pessoal, agora a gente tem aqui a pergunta do Menezes Underline 100. Troquei a frontal e ficou com o clique fantasma. Eu recebo muito essa mensagem e muita gente me pergunta se tem como resolver o Toad Fantasma após a troca da tela. Pessoal, se a gente acabou de trocar a tela e logo em seguida acabou sendo gerado um Toad Fantasma, significa que isso é um erro da tela, ou seja, é um defeito de fabricação na peça do aparelho. Infelizmente, para corrigir esse problema, é somente fazendo uma nova troca da tela, tá ok? Não adianta a gente baixar o aplicativo ou tentar fazer alguma coisa que não resolve o problema. O Thiago.f.cruz perguntou, como testar CI? Pessoal, a realidade é que a gente não tem como saber exatamente se o CI está bom ou se o CI está ruim, a não ser que a gente retire ele e teste um outro no lugar. Infelizmente, o CI não é assim um componente igual um capacitor que a gente consegue vir testando com o multímetro. Mas um teste que a gente consegue fazer para descobrir se o CI está em curto é testar os componentes que estão em volta. Por exemplo, normalmente a gente tem o CI e a gente vai ter vários componentes em volta do CI. E se você começou a fazer uma análise de curto em volta do CI e você encontrou pelo menos 10 componentes em curto, significa que no caso é muito provável que esse curto esteja saindo do CI e refletindo nos componentes em volta. Então, nesse caso, a primeira coisa que você deve fazer é remover o CI, tá ok? Agora, pessoal, a gente tem aqui a pergunta do Daniel Underline Texel. Que tipo de mesa de bancada você recomenda? Bom, normalmente, pessoal, eu recomendo a mesa de madeira mesmo. Primeiro, porque ela não conduz eletricidade. E segundo, porque normalmente ela não risca tão fácil e ela dura bastante, tá ok? Então, na minha opinião, a mesa de madeira é a melhor. E bom, agora a gente tem aqui a pergunta do Robson Deliver ou Deliver. Não sei o certo aqui. Quando a gente erra no aparelho de alguém, o que fazer? Desistir ou continuar? Bom, eu acho que isso aqui é até um pouco óbvio, né? Com certeza, a gente deve desistir. E bom, pessoal, isso aqui obviamente foi uma brincadeira. Até porque se todo mundo que errasse em alguma coisa desistisse, hoje em dia a gente não ia ter nada. Já pensou se quando a pessoa que criou um smartphone errasse na hora de criar, ela acabasse desistindo? Ou já pensou que muitas vezes o mecânico, na hora de consertar um carro, ele acabasse desistindo porque ele errou? Pessoal, errar faz parte. Se a gente não erra, a gente não aprende. O que você tem que entender é que quanto mais erros a gente comete, mais experiência a gente tem. Então, a única forma da gente conseguir experiência é errando. Se você errou hoje, levanta a cabeça, bola pra frente e vamos errar mais pra aprender mais também. E bom, pessoal, agora a gente tem a pergunta do J. Pedro Underline CRF. O que rende mais em uma loja de celular? Bom, Pedro, o que mais rende em uma loja de celular normalmente são consertos intermediários e consertos básicos. Que são, no caso, troca de conector, troca de bateria, troca de tela, troca de flex de carga daquela subplaca também, troca de botão e esses reparos mais simples. Você também consegue ganhar muito dinheiro com reparos em placas se você for conhecido por isso na sua região. Como assim? Bom, normalmente não vai chegar tanto reparo em placa em uma semana na sua assistência. Só que se você for conhecido por isso na sua região, nesse caso, toda semana vai chegar bastante pra você, tá ok? Mas inicialmente, em uma loja tradicional, o que mais chega é troca de tela, troca de conector, bateria, botão, alto-falante e essas coisas mais simples. E lembrando, pessoal, que recentemente, aqui no canal, eu já postei um vídeo falando sobre as 5 fontes de renda que existem no conserto de celular. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima pra que você assista depois desse vídeo aqui, tá ok? Bom, dito isso, vamos passar agora pra nossa última pergunta. E a nossa última pergunta, pessoal, é do Altenor de Paula. Um celular que foi molhado, a tela dele serve pra pôr em outro ou a tela também queima? Bom, Altenor, é difícil te dizer. Por quê? Porque normalmente, existem aparelhos que eles molham e eles acabam ficando 100%. Ou seja, não danifica microfone, não danifica alto-falante, não danifica câmera, não danifica nada. O aparelho continua funcionando. Em contrapartida, existem aparelhos que eles molham e praticamente tudo acaba, assim, danificando. Câmera, bateria, alto-falante e tela também. Então, a única forma de você saber se a tela tá boa é testando em outro aparelho, tá ok? Porém, se agora você for comprar um aparelho que já molhou só pra aproveitar a tela, não compensa porque existe uma grande chance de que essa tela não funcione, tá ok? E bom, pessoal, dito isso, esse daqui foi o Renan Responde de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado e eu espero que possa vir ajudar cada um de vocês. E dito isso, eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!